Sejam bem-vindos a mais uma live que está sendo transmitida através do nosso canal da Twitch 9.99 É uma edição extraordinária da live Está acontecendo numa madrugada E é isso Gravando diretamente para o YouTube Eu já fiz uma vez essa missão Estamos com aproximando de 40 minutos de live E vamos lá É realmente uma fase muito troll Mas tem um subchefe que é semi interessante Todo mundo quer tirar Olha o quanto de vida tem E aí monarquista Chegou aí mano Exatamente, live é na sexta para o sábado Fora dessa data São edições extraordinárias Que acontecem sem sentido algum E de vez em quando acontece Animação menos 5 barra 10 Como assim? Eu tenho que ficar atento às caixas que estão meio tortas Olha aí, já viram né? Eu não tenho arma, cara Como que eu vou destruir aquilo? Tem arma aqui no canto? Não Caramba, essa batata ficou da hora O monarquista Será que aqui tem? Aí Tem muita dessas armas Fixadas na fase Nossa, ainda bem que ela errou tudo E eu vou precisar dessa luva Aí o cara foge, mano O que é isso? Dano crítico? Não Vamos Vamos Bom que ele dropa a arma Passei Ateca para trás Lutando contra os controles Essa animação parece de PS5 Eu vou pegar essas armas na volta Aqui, pelo que eu entendi É um esquema extra, né? Como mudo o nome na Twitch Eu não tenho a menor ideia Não sei nem se é possível Elevador só mais para frente Pegar dinheiro Aquilo é uma mina? Olha Outra mina ali Vocês estão vendo? Eu vou cair Porque Tanto faz Aí, ó Eu vou trocar Bem O bom que a arma Aquela arma que você coloca nas costas ali Vai dar para trocar As configurações Dá para mudar, mano? Olha aí É capaz de mudar em algum momento O nome do canal De nove Só para nove Será que eu consigo? O que a gente quer? Essa aqui tem quatro balas Aqui está no chão Deve ter umas oito Caramba, o delay do negócio Errei O cara foi se esconder Deixa eu ver se aquela arma está lá ainda Por nove games Vamos ver Se tiver disponível Eu coloco Eu também não sei Eu vou dar uma mexida também O Kazuto Você está falando aí Em relação ao que o Mano Que você quer fazer Eu vou dar uma mexida também Ver se eu consigo Vou jogar as coisas aqui no chão Deixa eu ver se eu consigo fazer o combo Isso Aqui não tinha nada, né? Eu dei a volta Para destruir esse negócio E entrar no elevador do outro lado Vamos lá Gastar muita bala Tudo É só mudar Mas será que ele muda A parte da Espera aí Isso Ele não deve mudar A parte do Do link também, né? É, eu não sei É, vamos ver Mas não tem nada 99 ali no link Fica bom Ai, o cara armado Que era o problema Que ainda está vivo Esse aqui chama os outros, né? Fica de olho Vamos lá Dois milhões Eu não sei qual está armado Então está tirando todo mundo Foi Headshot Baixou a mira Bem Tem nada Opa Tá, peraí que eu já vou nesse lugar Deixa eu explorar ali Que eu não explorei outra vez É vida É vida só Fazer speedrun Nesse jogo Deve ser tenso Fazer speedrun Deve ser, mano Você tem que conhecer Aquele Aquele clássico Formato de jogo antigo, né? É muito difícil Só que tipo Você tem que jogar E tem que conhecer Fazendo isso Daí sim Você consegue É o meio Quando vai ter Xena Não sei monarquista Mas vai ter Xena Estou com um projeto Aí de Vamos ver O que vai acontecer Tem que jogar Uma arma no chão Preciso de granada Bastante vida Bastante vida aqui Quando ele gira Ele joga granada Não entendi ainda Qual é o intervalo Que ele joga granada Joga aí Jogou Eu só tenho mais uma Acabou Ou ele taca pra mim Ou Não posso fazer nada Normalmente ele está tentando Não ter mais jogos Pra jogar Do que já tem Exatamente isso Muito bem observado Cícero Deixa eu pegar minha arma No chão Antes que ela suma Isso Tá aí o subchefe Da fase Destruído E aí Eduardo Suave cara Veio participar Da edição extraordinária Da live Um dia errado Na hora errada Seja bem vindo Vamos lá Vamos lá Olha Tudo bem Eu tinha Deixado pra depois Porque ali ainda está a vida Qualquer coisa eu volto pra cá Caramba Quanta vida Nossa Nossa Quando você não leva Dano em sequência E perde sua vida Toda hora Como eu estava fazendo Dá pra ver Dá pra ver que o jogo É bem Gente fina Ninguém vai apertar Esse botão aí Deixa eu quebrar tudo Ah eu não tenho Mais a luva Poxa 200 dólares Um monitor Só isso Três balas Será que aquela porta Foi aberta Não Tá trancada Legal Matei o cara André Ele abriu a porta Você tá jogando Wind Waker Que da hora Onde é que você tá jogando Tem a nossa luva Tá emulando ele Como Aê Agora sim Ah Tô jogando no Dolphin Boa Cara Muito bom Mano Ainda é que é Maravilha Uma delícia De jogo Será que eu consigo Um headshot É Não foi um headshot Mas Tá bom né Às vezes caiu É fácil O resto fica liso Cara Quando eu Eu gravei Pelo Pelo Dolphin Era uma edição mais velha Do Dolphin Quando eu usei É No trecho final Travava em vários momentos Era um Era bem difícil Mano Um Dois Isso Isso É bem complicado A batalha final Ela Eu tive que fazer várias vezes o caminho até a batalha final Até O momento que ela parou de travar Espero que Isso já tenha sido Arrumado Né Porque faz tanto tempo também Nossa Cara de boa Aqui tem um maluco com uma 12 E ele tranquilinho Vamos lá Se tiver na distância Semetralhadora Aquele cara Tem que ser desse jeito O cara Joga a granada Na distância E agora Eu avanço por aqui Eu vou pro trás Olha aqui Tá com a granada no meu pé Que safado Cara Olha Encontrei uma bala Eu vou por aqui Porque eu não sei o que tem aqui Vamos dar uma fuçada Tem que planar com a folha Ah Boa É o A partir do primeiro templo Né Do Makar É esse Não lembro muito bem o nome dele Eu acho que eu acabei caindo no meio Daquela outra estrutura Cadê o combinho pra quebrar tudo Ah mas não quebrou o monitor lá do fundo Tá aqui eu vou precisar de um cartão vermelho Acho que teria o mesmo problema O problema quando foi Ficou aqui o FPS Ah eu acho assim Se ficar o FPS baixo E der pra jogar Ok O problema é quando trava Tá ligado Que? Foi Travar que é o problema Porque daí você tem que jogar o Trash de novo Porque tem duas escadas né Possivelmente uma tem uma surpresa Ah não Não tem Tá difícil juntar dois milhões Ok Que que é isso aqui Eu devia ter feito isso Não sei Bem Tomara que dê pra você jogar Cara Boa sorte Nossa Foi empreitada E aí Vitor O Twilight Princess Ele roda bem pior O Wind Waker é mais tranquilo Só são alguns pontos O Twilight Princess é bem mais frequente A queda de De quadros Mas se bem que Com o Wind Waker Ele travava e não voltava Eu não me lembro do Ai caramba Rápido Eu não me lembro do Do Twilight Princess Travar e não voltar Vamos aquele Não, 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 não Vai, estoura aí Nem precisou Foi headshot Vamos com calma Ali tem vida Ali embaixo Tá cheio de presentinho Vamos descer vai Qualquer coisa que tem vida ali E eu não posso Pisar na mina Olha aí O Wii Chegou aí também Seja bem-vindo Live extraordinária Tá Preciso de um cartão azul Se eu estivesse com Problemas Eu ficava Suave De qualquer jeito Eu vou postar isso aqui Lá no YouTube Ai que droga Eu pensei que ele Só ia dar uma olhadinha De longe Deixa eu ver se tem granada Tenho Linda 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 Sai com a vida Até toda recuperada Dá pra voltar Caramba Eu nem sei Se eu volto Acho que não Vamos seguir O ponto vermelho Nem deve ter Ou deve Sei lá Eu não vou pegar a vida Ali de cima Vida boa sorte Valeu mano Eu vou destruir Tá de sacanagem Bem-vindo E aí E aí pessoal Chegando uma galera Aí na No meio da semana Uma edição extraordinária Da live Valeu Victor Boa noite cara Não sei se é o final do jogo Não sei se estamos próximos Ao final do jogo Eu acredito que sim Mas eu tô dizendo Pela primeira vez mano Então Então não sei Por isso que eu estou apanhando tanto Ai Que isso Eu tô Caramba A pessoa atira Entra a parede Vamos ver Vamos lá Que é rapidinho Tem muita caixa troll Nesse Nesse jogo Ó Tá vendo que essa caixa Tá assim Aqui Que isso Ainda bem que você errou Não Ah ele abriu Vamos lá Vamos matar os carinha de longe Cara Eu não enxergo nada E aí Onde é que tá o maluco Quarentena Sobrevivendo Sobrevivendo Aproveitando pra Tentar zerar os Os games E você Como anda Olha aí Safadeza É aqui que eu morri Deixa eu só ver se aquele lugar Abre Ele abre Ah eu dei a volta Beleza Beleza Boa informação Agora amiguinhos Tem uma mina no meu pé Acabou a bala Olha isso Isso é uma safadeza E aí Fernando Também chegou aí Na live Atira no escuro Você aprendeu a botar foto aqui Como assim? Tá usando máscara pra sair da rua Olha isso Cara Que lugar maravilhoso Eu gostaria muito de jogar uma granada Eu não tô saindo de casa Então Não explode a fase Por favor Então Não sei como é que tá Não tô usando máscara Puxa Eu queria tanto Se lançar granadas Como é que eu saio daqui? Lançar granadas Ou metralhadora Quanto que tem? Ah Tem dois Ai Eu consigo fazer um estrago maior ainda Com dois Tchau Sobe Ah Qual que é esse Oh yeah Esse é aquele que você joga co-op E tem a bomba Pra defusar a bomba Não tem nada a ver Caramba Eu dei uma volta pra nada Caramba Não gasta a bala Por favor Ah sim Agora a gente Olha o elevador Olha o perigo Por favor O jogo não vai me matar De maneira Aí por favor Vamos Valeu Tem um cara ali em cima Eu já vi ele Vai ganhar granada O cara tá errando tudo Segura essa Loser Os caras errando Mano Coisa linda Dá até vida aqui pra mim Caramba Eu tô muito Tranquilinho aqui Indo muito devagar Essa sala Parece ser mais ampla Aqui Acho que já vi O que Preciso usar um cartão azul Caramba Olha o que O bagulho Cuspiu pra gente Munição Nossa Eu não posso morrer Mano Aí Cartão azul Tem um amiguinho no fundo Nunca fiz Fernando Live desse Thumb Raider Acho que se um dia eu fizer Eu tenho que usar a versão de PC Nossa Quem que eu tô atacando Mano 9, 9, 9 Jogo magnífico Ó Aqui tem uma metalhadora Cara Que susto O que que é isso? O que que é isso? É um lugar extremamente escuro Que tem gente atirando É uma salinha Que medo Mano Errei Fiquei com medo do cara Sai correndo Ligar alguma coisa 100% correndo O que que é correndo? O manual completo Ah é Então Tem um vídeo do Do jovem neto Jogando com o Totoro É muito engraçado Muito engraçado Se for esse jogo aí Que eu tô imaginando Que o Que o Cicero comentou Quem fez isso? Por favor Não explode nada Eu só estou quebrando as coisas Então os puzzles Vou fazer o manual De dinheiro Dos puzzles Então é praticamente Um pega as regras E se vira Ai que sacanagem Olha aquilo mano Abre 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 Cara tinha vida aqui Cadê a vida? Vocês viram aquilo? O jogo me dá um tempinho Aqui pra fazer as coisas Isso Vamos lá Aparece aí Quero ver Olha isso Quanto de vida O cara me tirou Que raiva Tá É o checkpoint Que medo mano Que medo Eu tô com tanta bala O problema é Olha o que eu tenho Agora eu tenho uma granada E uma faca É a caixa abre É a caixa abre Tá com a granada Na próxima Todo mundo errou nessa A granada não pegou Ah nossa pegou Eu vou morrer? Que eu tô no meio Que eu tô no meio do negócio Caramba Tá empurrando ele Que isso Gente O que aconteceu aqui? Eita Eu não vou bater nessa caixa não A caixa de Pandora É isso? Que diabo aconteceu aqui? Isso foi estranho? Foi Foi muito estranho Mas não é um esquema Tão complexo não Eu posso Eu não vou Eu vou parar de bater na caixa Vamos ver se abrir alguma coisa O jogo Você bugou? Ué? O que aconteceu? Passei de fase? Aí sim Valeu pela dica Cazuto Valeu mano Salvando a gente Opa 16 minutos A amiga do Do Ian Seguiu o canal Valeu amiga do Ian Que eu não sei o nome Que não nos falou o nome WM WM YM Barra M Ls Valeu Helicóptero Helicóptero Passamos uma missão? É isso? Passamos Muito obrigado Lá se foi mais um vídeo Eu Tchau Tchau Obrigado.